É meu povo, tô por aqui, achei o lugarzinho farturento aqui de Lima hein, olha só onde que eu tô aqui, só alegria, tô no meio da fartura aqui, olha só, escolhi um aqui que tá até difícil de escolher, tanto que tem, olha aí, olha embaixo aqui como é que tá a situação aqui, peguei uma bruta aqui, olha só E o trem tá fartura pura hein, ó Pensa no trem bala hein Até mais tarde